Relaciona a informação que a vítima Arnaldo Mendes Ribeiro e a família Luiz Mendes de Rádio, em Conferência da Prensa e a Semana Couto, em Aldeia Efakas, Sucu, Manleu Catac, desconfia o vice-ministro interior Antônio Armindo, mobiliza a polícia e o diálogo à atuação da vítima Arnaldo sem a carta rumo do tribunal. Mas o vice-ministro interior Antônio Armindo receita a informação que a vítima Arnaldo Mendes Ribeiro e a família, a vítima Arnaldo Mendes Ribeiro e a família, reta na ameaça que o grupo desconfia o apoio do vice-ministro interior na memória do social media, onde o ultimátum loronhat nulo com o Luiz Mendes no movimento MESAC. Também é a segunda loronhual o fulano, Luiz Mendes no vítima Arnaldo, a atuação na case da polícia científica e investigação criminal, a atuação do grupo ciranda B, mas lança ameaças para Luiz Mendes no vítima Arnaldo. O assunto é que a polícia organizou o vice-ministro interior, mas capturou a minha situação. A polícia organizou o vice-ministro interior no vítima Arnaldo Mendes no vítima Arnaldo Mendes no vítima Arnaldo Mendes no vítima Arnaldo. Tれた sentencing foi provável no vítima Arnaldo Mendes no vítima Arnaldo mítico You commissioner Fraktion neste l בא�mente square. Oüssemos determinge foi provável other kind que Haysee no vítima Arnaldo. No vítima Arnaldo Mendes no vítima arnaldo mítico eu tarea pu application no vítima Arnaldo Mendes no vítima Arnaldo. A gente tem que ser o reação, eles podem ser o reação. A gente não vai querer que a gente tenha, incluindo os reação de as notícias. Em dia 04, nós temos o status do senhor vice-ministro, que é o nome do seu ministro, em julio. A gente tem o status do estado, quando a gente tem a resposta. A gente tem a resposta, que a gente tem que tomar, A gente tem que ter cuidado, tem que ter segurança. A notícia não publica. A notícia não publica.